Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, deixe o like, se inscreva e deixe o comentário. Aqui pessoal, luva de pedreiro confirma a presença no podcast. Luva de pedreiro pode compartilhar detalhes ainda não revelado sobre a sua aposentadoria. Aqui na matéria aqui, uma notícia que os internautas gostariam de ter há tempos, finalmente foi dada. O influenciador luva de pedreiro, que é atualmente o maior nome das redes sociais aqui no Brasil, e um dos maiores do mundo, foi confirmado como um dos convidados deste mesmo podcast, que é liderado pelos também influenciadores Igão e Mítico. Aqui a entrevista vem num momento complicado para o astro da internet. No meio de setembro, luva de pedreiro deu uma notícia surpreendente ao seu público, surpreendente ao seu público e anunciou que vai parar com a sua carreira. Em um post em seu perfil no Instagram, ele disse que a decisão não foi por falta de conteúdo, e ainda fez uma revelação que tem um post que vai quebrar a internet. Que post é esse, hein? Vamos ficar esperando, hein? Ele revelou para o seu público que estará na cobiçada premiação da Bola de Ouro, onde são os primeiros melhores jogadores de futebol do mundo. A cerimônia deve ocorrer em outubro. Ele prometeu ser um dos mais elegantes da festa, vestindo verde. E eu recebi o convite para entregar um prêmio. A chave revelou, o ingresso está no celular, afirmou. Aqui, né, mais detalhes, né? Aqui, né, que vai o... Os apresentadores do PodPá, né, Igão e Mítico, sempre quiseram levar ele para o PodPá para uma entrevista, mas não estavam sendo atendidos, né? E é isso, pessoal, aqui. E vai acontecer, né, a entrevista aí do... Uva de Pedreiro no PodPá, né, Igão e Mítico. E é isso aí. E é isso aí, deixe seu comentário aí, ó. Deixe seu comentário aí, abaixo aí, e se inscreva no canal, né? E aqui, né, ó... E aqui, né, falando aqui de estratégia de marketing, né? Eu vi uma entrevista de um especialista falando da internet que acontece a escassez. Então, tipo assim, eu vi empresário dele falando que ele não aparece em vários lugares, aí se torna muito procurado, né? Falou, apresentado aqui a estratégia de escassez, né? E é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário abaixo aí, né? E até a próxima. Valeu!